A Uber é um aplicativo que faz a intermediação entre usuários e os motoristas privados. Até aí, a atividade da tecnologia, a atividade de fornecer a possibilidade de entrar em contato com motoristas que querem compartilhar os seus carros e usuários que querem usar esse serviço, não há nenhuma vedação sobre o aplicativo em si, sobre a tecnologia em si. Pelo contrário, livre iniciativa, livre concorrência e até o marco civil da internet, que prevê a liberdade dos modelos de negócio na internet, estabelecem expressamente essa permissão para que o aplicativo funcione. O problema começa quando a Uber faz a intermediação de um serviço que, até hoje, era prestado, em sua grande parte, por um monopólio, pelos taxistas, e eles, então, se viram ameaçados nessa prestação de serviço. A atividade dos motoristas é um serviço de transporte individual privado, previsto em lei federal aqui no Brasil. E o que acontece, o principal embate surge porque os motoristas, atualmente, fazem esse serviço. Antigamente, a gente tinha os motoristas privados, como a gente conhecia, em hotéis, em empresas. Era possível você contratar um serviço de motorista privado, não é uma novidade. O que a tecnologia, o que a plataforma permite é a acessibilidade entre o usuário e esses motoristas novos. Então, é isso que a inovação, desculpe, é isso que a tecnologia permitiu, no caso da Uber. Você tem um serviço que, antigamente, era muito difícil o acesso, era muito difícil você contatar um motorista particular, a menos que você tivesse um contrato privado com ele, ou que você estivesse no local em que ele estivesse disponível. Então, daí surgiu essa possibilidade de conexão entre os motoristas e os usuários. Então, a atividade dos motoristas, analisando a legislação federal e a legislação vigente, por que a Uber considera que a atividade dos motoristas parceiros da Uber é legal? A gente tem como princípios na Constituição Federal a livre iniciativa, a liberdade do exercício profissional e a livre concorrência. Além disso, a gente tem uma lei federal que chama a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é uma lei de 2012, que estabelece expressamente os tipos de transporte individual que são previstos na legislação. O artigo 3º, parágrafo 2º, classifica esses serviços de transporte urbano quanto ao objeto, como de passageiros ou de carga, quanto às características do serviço, como coletivo ou individual, quanto à natureza, como público ou privado. Então, essa lei, e depois ela, no artigo 4º, ela define cada um desses serviços, ela estabelece expressamente, com relação ao transporte individual de passageiros, dois tipos, o privado e o público. O serviço de transporte público individual é privativo dos taxistas. Tem uma lei federal que estabelece, no seu artigo 2º, que a atividade privativa dos profissionais taxistas é a utilização de veículo automotor próprio ou de terceiros para o transporte público individual remunerado de passageiros, cuja capacidade será de, no máximo, sete passageiros. Então, há uma legislação federal que regulamenta a profissão de taxistas e que estabelece que é a competência privativa dos taxistas o transporte individual público. A legislação municipal complementa, na maior parte dos casos, a legislação federal, estabelecendo requisitos de segurança, de confiabilidade, de qualidade, específicos para cada cidade, para que o taxista preste o serviço de táxi. E o serviço de transporte de individual privado, que é o serviço prestado pelos motoristas parceiros da Uber, não tem regulamentação. E é aí que surge o conflito. A gente tem várias ações judiciais, sobre as quais eu vou falar um pouco depois, que questionam e cuja fundamentação é basicamente de que a falta de regulamentação configura a ilegalidade. E, obviamente, como a maioria de vocês são advogados, são da área jurídica, a gente sabe que a falta de regulamentação não configura a ilegalidade. Pelo contrário, por isso que a Uber vem buscando a regulamentação em todos os municípios. Os municípios, até agora, eu estava até comentando com os demais convidados da mesa, que o objeto aqui do painel seria falar sobre as abordagens regulatórias para a economia compartilhada. E, lamentavelmente, na atividade de transporte, da economia compartilhada de transporte, a abordagem que a gente teve até agora foi a proibição. Com a exceção do governo de Brasília, que recentemente apresentou um projeto de lei, a gente teve uma lei em São Paulo proibindo a Uber, a gente teve uma lei no Rio de Janeiro proibindo a Uber. Então, a abordagem regulatória que foi vista até aqui foi de proibir, não de regulamentar. Por outro lado, há uma alegação por parte dos taxistas de concorrência desleal entre os motoristas da Uber e os taxistas, que há até uma imprecisão terminológica, porque, no fundo, o que eles querem dizer é que há uma falta de condições isonômicas na prestação de serviço, o que também não é verdade. O que os motoristas alegam de táxi é que eles têm muito mais custos do que os motoristas da Uber. E a gente já até demonstrou que isso não é verdade, porque a Uber não tem isenção de tributos. A Uber não tem nenhuma isenção com relação ao pagamento de tributos, não tem isenção na compra dos veículos, os seus motoristas. Então, quando se faz a conta, vê-se que os custos são basicamente os mesmos entre o motorista privado e o motorista que faz o serviço de táxi. O que a gente viu ao longo desses cinco anos de operação da empresa no mundo, e a gente está vendo aqui no Brasil agora, é que a história se repete e que os taxistas se usam dos mesmos movimentos para impedir a entrada no mercado da Uber. Há muitos movimentos dentro dos próprios sindicatos e das associações, eles fazem passeatas, paralisações. Tem o SHAM Litigation, que nada mais é do que tentar, por meio de ações judiciais espalhadas e diversas em várias cidades, impedir a entrada do concorrente. O SHAM Lobby, que é a atuação desses sindicatos e associações perante os poderes legislativo e executivo dos vários municípios do Brasil. E os episódios de violência e de agressão, que a gente tem muitos, até muito recente e muito triste, em Porto Alegre e agora em São Paulo. Em São Paulo, um usuário foi agredido com uma chave de pneu no último final de semana por dois taxistas. E um episódio muito triste em Porto Alegre, na semana passada, é que um motorista da Uber, um motorista do UberX da Uber, foi impedido de sair do carro e foi brutalmente agredido por dois taxistas que foram presos em flagrante, que continuam presos. Então, eles vêm se utilizando das mais diversas formas para impedir a entrada e a operação da Uber e dos motoristas parceiros aqui no Brasil. Especificamente sobre SHAM Litigation, a gente tem mais de 30 procedimentos instaurados contra a Uber no Brasil atualmente, entre ações judiciais e representações no Ministério Público, sempre por provocação de taxistas ou de associações ou sindicatos. O que eles pedem, na maior parte das vezes, é que a Uber pare de operar. E eles pedem, inclusive, para as empresas de tecnologia, Apple, Google, que baixem os aplicativos das stores. E pedem também, teve até um caso que foi pedido para as operadoras de telecom, que impedissem o acesso e a conexão. Então, tem pedidos absurdos, pedidos impossíveis, juridicamente impossíveis, tecnicamente impossíveis. Então, a gente vem enfrentando muitos procedimentos, há muitas discussões. E, felizmente, até o momento, nenhuma liminar se manteve no sentido de proibir ou de banir a Uber. A gente tem conseguido operar. E, pelo contrário, as decisões têm sido bastante favoráveis no sentido de reconhecer que a falta de regulamentação não caracteriza a ilegalidade do serviço. Sobre a lei, especificamente as leis que pretenderam banir a Uber em São Paulo e no Rio de Janeiro, a gente tem uma decisão liminar no Rio de Janeiro que garante a operação da Uber por lá. As decisões fundamentam-se sempre na invasão de competência do município, porque somente competiria a União regulamentar direito civil, informática, telecomunicações, trânsito e transportes. Então, as leis do Rio e de São Paulo vedam não só a prestação do serviço de transporte individual privado, como a operação do aplicativo, que é uma matéria que claramente não compete ao âmbito municipal. E nem tampouco ao município, porque não se trata de regulamentação de trânsito e de transporte, que é de competência privativa da União. Uma outra coisa que a gente sempre ressalta nas defesas é o artigo 3º do Marco Civil, o inciso 8º, que prevê a liberdade de modelo de negócio na internet. E essas leis claramente violam os princípios de livre iniciativa, livre concorrência e o direito da escolha do consumidor. O que a Uber entende é que os municípios até podem regulamentar o serviço de transporte individual, mas, de nenhuma forma, proibir. O artigo 12 da Política Nacional de Mobilidade Urbana prevê que os municípios têm competência para organizar, disciplinar e fiscalizar o serviço de transporte nos quesitos de segurança, conforto, higiene e qualidade. E é isso que a Uber vem buscando, a regulamentação específica desses requisitos. E uma outra coisa que é objeto de discussão e que a gente sempre busca é uma regulamentação que não frustre os princípios e os objetivos da economia compartilhada. A gente teve alguns históricos em países que tentaram exigir que o motorista fosse proprietário do veículo. Para estar na plataforma, o motorista teria que ser proprietário do veículo que fosse inserido na plataforma. O que vai totalmente de encontro é a economia compartilhada, porque, se o propósito é você disponibilizar um carro que está ali parado para alguém que tem a força de trabalho e não tem como comprar o carro para prestar o serviço, você frustra a regulamentação na medida em que há esse tipo de exigência. Então, só para concluir, a abordagem regulatória que vem sendo adotada pelo Brasil até hoje com relação ao transporte individual é de banir e não de regulamentar, o que é muito lamentável. Obrigada a todos. Aplausos. Aplausos.